Cigana, a magia da beleza aqui em Piracicaba, você já sabe, Avenida Moraes Barros 1385 e essa loja na Governador Pedro de Toledo 1041 no centro da cidade. Cigana, Governador Pedro de Toledo 1041. Neto, o que eu vou encontrar na Cigana? Produtos pra te fazer feliz. Essa que é a verdade, né? Todos os produtos de beleza, cosméticos, você vai encontrar com o melhor preço da cidade. Nacionais e importados. É na Cigana, gente. Você vai encontrar tudo, né? Tu tem perfume? Tem. As melhores, principais marcas nacionais e importados. Tem cremes? Tem. Todo tipo de creme. Creme pra pele, creme pro cabelo, você vai encontrar lá. Maquiagens. Tem. Gente, uma das maiores revendedoras de produtos e maquiagem das principais marcas nacionais e importadas é a Cigana. Olha o tamanho do estoque e o tamanho da loja. Produto de maquiagem você vai encontrar na Cigana. A Cigana você vai ter os produtos de maquiagem que você procura. Essa aí é Moraes Barros, estacionamento à porta, gente. Tá vendo só? Estacionamento à porta. Mostra mais o estoque da Cigana. Na Cigana você vai encontrar, olha só, olha a esmaltaria que tem lá. Eu vou falar esmaltaria, mas esmaltaria é onde você faz as unhas, né? Aí é onde você compra o esmalte. É na Cigana. Olha o tamanho da loja, gente. Então, como eu estava falando, produtos de maquiagem, as principais marcas de maquiagem fabricantes, você vai encontrar na Cigana com o melhor preço. A Cigana também possui os eletrônicos. Com os eletrônicos da Cigana, você vai ter um resultado muito legal para o que você está precisando. Olha, a escova elétrica e secadora, chapinhas, secadores, vários tamanhos, modelos e marcas. É na Cigana o melhor preço da cidade. Dá uma olhada, gente. Tá vendo só? Gostou? Portanto, vá até a Cigana. Rua Moraes Barros, 1385, no bairro Alto. E Governador Pedro de Toledo, 1041, no centro de Piracicaba, pertinho da rodoviária. Cigana, a magia da beleza.